Música Oi galera, alô Fredão, eu sou o Daniel Vieira, quero dar um beijo para a Anuatã, tamo junto aqui ao Gordilho. Andréu Pitão, abatei a mão pra cima, um campeão sabor do Brasil. Um sabonete de motel, foi rapidamente o brilho meu, nem se isso acabar. Um sabonete de motel, não pode ser um causador, o meu amigo bajulou, não faz assim o seu contigo. Um amigo bajulou, a Anuatã, encontra-lubas no meu campo, o nome de emo e mitificado, o sabonete do patê adorado, O fim, o não que eu nunca fiz E essa dor que me malgrada Uma brincadeira se achar Vem aqui no que eu te explicar Que tudo foi pra mim e assim não faz ação Eu empecei na mão pra mim passear E ele não quis ir e assim não dá Vem aqui no que eu nunca fiz Pois o mundo trouxe ele em casa Eu via e me pedo pra me convidar Porque ele levou a boa de um batal O Brasil, a cantear e correr O Salvador e o Deus Foi a vida verde, um amigo meu Não fez isso acabar Mas passa a graça O Brasil, a cantear e correr Não faz isso acabar O meu amigo, o Brasil Não faz assim por seu gordinho Não faz assim por seu gordinho O Brasil, o Brasil Não faz assim por seu gordinho O Brasil, a cantear e correr O Brasil é melhor Um povo que DF O Brasil é melhor 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 Não é sensação de nada de amor Mentira de sangue começou Um momento que é atrasado que é brigada E as lágrimas revelam a serina E se atentou o campeão a vida Saudade e batido O outro momento que está batalhado O outro momento que está batalhado E o outro momento que está batalhado O outro momento que está batalhado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL